Como sair das dívidas vencidas? Você que tem problemas financeiros ou ainda um amigo que tenha hoje dificuldades e está pagando suas contas em dia, este conteúdo vai contribuir no passo a passo de como sair dessa situação que milhões de brasileiros se encontram nela. Espero que com esta informação você nunca mais tenha dívidas vencidas. Vamos começar o nosso bate-papo aqui perguntando para você como está a sua situação financeira. Eu não estou com dívidas vencidas, Reinaldo Domingos, mas qual a sua saúde hoje financeira em relação o seu ganho e seu gasto? Ganho 3, gasto 3. Ganho 3, gasto 4. Ganho 3, gasto 2. Qual será a sua situação? De investidor, de equilibrado ou de um endividado já descontrolado? E quando falamos do endividado descontrolado é aquele que deixou de pagar na data do vencimento daquela fatura, daquele boleto, daquele compromisso, daquele financiamento até. E quando acontece isso, a gente geralmente fica muito apavorado. Nossa, o que eu vou fazer agora? Já sei, vou buscar um outro empréstimo para pagar aquele que está vencendo. E assim eu fico naquela corrida, né? Que eu vou fazendo, buscando novos recursos para resolver o efeito do meu problema financeiro. Quando eu falo em efeito é porque grande parte das pessoas querem resolver o problema, mas não a solução definitiva, a causa verdadeira. Você pode estar falando assim, mas Reinaldo, então vamos lá, como é que eu faço? Venceu minha fatura? Estou ferrado. E aí, Reinaldo Domingos, como eu vou conseguir fazer com que isso tudo seja realmente resolvido? Eu tenho diversas obras, eu tenho Nobe Sujo, Pode Ser a Solução, Livros das Dívidas, Como Quitar Suas Dívidas, Como Enfrentar as Crises que Você Tem Financeiramente, tem tudo isso e também trago terapia financeira para te ajudar ainda mais nessa construção. Mas eu quero aqui te passar um passo a passo muito simples. Primeiro, você precisa saber, diagnosticar que dívida é essa que você tem. É uma dívida que tem bens em garantia ou não? Se for lá, o seu carro, deixei de pagar a prestação, é sério, né? A sua casa que você tem lá um financiamento, opa, é sinal vermelho, porque eu tenho bens que garantem esse endividamento. Então, você precisa priorizar, primeiramente, o quê? As dívidas que têm bens em garantia. Que, certamente, se você não pagar, acumulando mais de três prestações vencidas, você pode estar perdendo esse bem. Opa, então é sinal vermelho, para tudo. Mas o que mais eu deveria colocar em prioridade? Os meus gastos essenciais, energia elétrica, água, gás, ou seja, eu preciso ter um mínimo de tranquilidade para que eu possa ter uma vida saudável onde eu resido, no meu lar. E o que vem depois? Bom, nós podemos pensar aqui em dívidas que são contraídas ao longo do tempo, que são aqueles boletos, o cartão de crédito, aquela fatura do cartão de crédito. Sem dúvida alguma, os juros são exorbitantes. Estou estourado no meu limite, no meu cheque especial. Isso não é nada bom, porque os juros são vorazes, né? Eles realmente fazem com que, em alguns meses, você pode estar dobrando a sua dívida. Por isso, nós temos que ficar também atentos a esses juros exorbitantes. Então, essas prioridades são importantes da gente detectar logo no diagnóstico financeiro. Primeiro passo, sabedor e conhecedor de todas as minhas dívidas que estão para vencer ou já estão vencidas, eu já faço essa distribuição. Olhando tudo isso, eu já tenho um cenário pronto. A partir desse momento, eu vou para o segundo passo. Nesse segundo passo, nós vamos entender quanto eu estou ganhando mensalmente. Quais são os meus ganhos líquidos, brutos? Porque eu posso estar também com o crédito consignado já interferindo diretamente no meu ganho líquido. Imagina, o crédito consignado já vai na fonte, né? Se eu sou aposentado, ele vai no meu benefício. Se eu sou assalariado, ele vai diretamente no meu ganho do salário mensal, já tirando lá até 40% muitas vezes, porque eu usei o dinheiro do crédito consignado, que é um financiamento que também é uma prestação. Então, sabedor de quanto líquido eu tenho, eu preciso fazer a lição de casa. E aqui tem uma faxina para que você possa começar, fazendo com que você já inicie essa faxina por um diagnóstico de tudo o que você gasta, tudo o que você ganha no seu dia a dia. Aqui eu não estou falando mais de dívida, eu estou falando consumo mensal para que você tenha uma vida saudável. Legal! Então, eu tenho que ver energia, água, telefone, internet, padaria, supermercado, alimentação, vestuário, lazer, enfim. Todos esses componentes e ainda não esquecendo que você tem prestações que você já assumiu que provavelmente não estejam ainda em atraso. São dívidas e você deve verificá-las também. Com esse diagnóstico de todos os seus gastos mensais, você vai ter aquele comparativo. Ora, eu ganho líquido aqui e de outro lado eu tenho os meus gastos mensais. Se você já estiver nesse momento desequilibrado entre o que você ganha e o que você gasta, como você pode ficar pensando em pagar dívidas vencidas sem ao menos conseguir pagar os seus compromissos do mês? Quem dirá aquilo que já está vencido? Muitas pessoas começam pelo fim, ou seja, ela quer tentar resolver o problema das dívidas vencidas e se esquece que tem todo um custo mensal, todo um gasto mensal que ela precisa estar apta a honrá-los. Porque se esses gastos não estiverem honrados nos seus vencimentos, está aí um outro problema. Começam esses gastos também, que podem ser até essenciais, como eu falei, ficarem também vencidos. Com esses gastos, ganhos, tudo isso já compilados, registrados, eu sei exatamente para onde está saindo o meu dinheiro, hora de sentar com a família, com o cônjuge, com os filhos, ou seja, aqueles membros da sua casa, do seu lar, é preciso que nós coloquemos na mesa, mas não os problemas. Aí tem um antídoto que vai fazer com que tudo isso comece a ficar muito fácil de ser resolvido. Estou falando dos seus propósitos, dos sonhos, dos desejos, até das necessidades dos seus familiares, de cada um deles, individualmente e coletivamente também. Mas Reinaldo, como é isso se eu estou lá com as dívidas vencidas, com problemas já realmente, né, deixando eu com a cabeça muito quente? Então, você precisa desconectar disso, fazer essa reflexão e fazer essa reunião com a pauta principal. Vamos falar sobre os nossos sonhos, nossos desejos, aquela viagem, vamos trocar o carro, filha, quer trocar o celular, tudo isso você tem que colocar, olha, amanhã nós vamos ter essa reunião e vamos conversar sobre tudo isso. A família vai ficar feliz, porque, nossa, até ontem eu só ouvia problemas, corta gastos, não sei o que lá, não sei o que lá. Cortar gastos, sem dúvida, vai ser o passo seguinte, mas antes de tudo isso, você precisa fazer com que todos estejam motivados. É o agente motivador, são os sonhos, são os desejos dessa família. Ela só vai entender que precisamos reduzir os nossos gastos a partir do momento que ela tem uma premiação, uma recompensa. É assim que funciona. Se a criança entender que os gastos sendo reduzidos, ela poderá fazer com que os sonhos sejam realizados, elas começam a ser o seu grande aliado nessa transformação, nessa redução desses gastos. A partir desse momento, os seus familiares estão prontos para falar, então tá, onde vamos tirar esses gastos para que a gente possa realizar esses sonhos? Do consumo em excesso, do desperdício. E eu afirmo aqui, nesse espaço da educação, do comportamento financeiro, as famílias brasileiras hoje trazem, em média, de 20% a 50% de excesso e desperdícios em tudo que consumimos. Tá na hora da gente realmente dar um basta nisso. E não resolve muitas vezes, como eu falei no início desse nosso bate-papo aqui, buscar dinheiro novo para uma casa que está totalmente desequilibrada no que se refere a ganhos e gastos. Tá na hora da gente realmente assumir essa bandeira que chamamos de educação do comportamento financeiro. Com esses ensinamentos, certamente, você estará dando um passo significativo para a sustentabilidade dos recursos financeiros da sua família. E aí sim, com todos esses ganhos e gastos definidos, as economias que nós vamos obter dessas reuniões que nós vamos ter mensalmente. Não é uma única reunião, um mês só não. Todo mês nós teremos que fazer isso. E com essas reduções, aí sim, nós estaremos aptos a resolver definitivamente aqueles gastos com dívidas vencidas que nós não conseguimos, até então, resolver por definitivo esta questão. Trata-se de uma estratégia. Estratégia esta que está embasada numa ciência da educação, do comportamento financeiro, chamada metodologia de SOP, que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É o que eu falei aqui. Vamos fazer um diagnóstico, vamos estabelecer o que nós viemos fazer na Terra, que são nossos sonhos, nossos desejos, nossos propósitos. Vamos ter esse orçamento, que é esse controle que a gente precisa ter, priorizando esses sonhos e vamos reduzir os nossos gastos poupando. Quando a gente reduz os nossos gastos em excesso, em desperdício, estamos poupando. Poupar não é só você guardar dinheiro, é deixar de gastar. D-S-O-P. Ficou entendido? Ficou claro? Para te ajudar ainda mais e contribuir com essa transformação financeira, vou deixar aqui na descrição o link da plataforma que transforma vidas, que vem ajudando milhares, já já milhões de pessoas, que é a DFLIX. Vai lá, o link vai estar pronto para você e eu vou deixar aqui um presente, lógico, um presente para você. 30 dias de DFLIX para que você possa maratonar. Lá tem trilhas, playlists para aqueles que estão já desequilibrados com os nomes negativados, com as dívidas vencidas. Não é legal? Convido você a continuar com a gente aqui, deixando seu like, compartilhando esse conteúdo e ainda se inscrevendo no canal Dinheiro à Vista para que você possa receber também as notificações. Vai lá no sininho, acione, vai ser legal. Estamos juntos nessa empreitada, solucionando problemas como esse, de dívidas vencidas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto